Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vim aqui para trazer para vocês um pouco da astrologia do dia a dia. É muito comum as pessoas ficarem muito felizes e contentes quando elas conhecem alguém ou começam a se relacionar com alguém que é do signo delas. Ai, somos almas gêmeas! Eu sou do dia 11 de junho e ele também, ela também. Ou eu sou do dia 11 de junho, ela é do dia 13 ou ela é do dia 9. A gente funciona super bem. Primeiro, vamos desmistificar o fato de que uma conjunção entre os sóis natais, porque isso é o que acontece quando você nasce no mesmo dia de uma pessoa, você tem uma conjunção entre o Sol de vocês, né? Uma conjunção entre o Sol e o Natal não é suficiente para prever ou predizer uma excelente interação. Uma excelente interação depende de muitas outras interações no mapa. Por exemplo, é a comunicação entre o Vênus, o que o Vênus está fazendo um no mapa do outro, o Mercúrio, o que o Mercúrio está fazendo um no mapa do outro, né? É a Lua, que outros aspectos está fazendo com o Sol, etc. Disso depende uma interação positiva, né? Desses outros aspectos. Primeiro, isso. Segundo, que as pessoas ficam muito felizes porque acham, né? Que quando estão com alguém, né? Que nasceram no mesmo dia, ou no dia anterior, ou no dia seguinte, encontraram só uma gêmea. Por quê? Quais as chances de você encontrar no mundo de 7 bilhões de pessoas alguém na sua cidade que fale o seu idioma, que tenha nascido no mesmo dia que você? Mesmo que tenha nascido no ano diferente, em horas diferentes ou em cidades diferentes, nasceu no mesmo dia? Não importa em que ponto do globo essa pessoa nasceu, o Sol dela vai estar conjunto ao seu, né? E elas acham que é uma benção. A gente precisa lembrar que nem sempre o que é igual se atrai, né? Pensando na questão do imã. Não estou dizendo que a gente tem que buscar o oposto, mas estou dizendo que o oposto às vezes dá liga. O igual não. O igual às vezes se repele. Eu, por exemplo, sou aquariana, adoro ser aquariana, mas eu não namoraria aquariano, nem que me pagasse. Não dá liga para mim, né? Além do mais, a gente tem que ver que o Sol não só é a nossa parte consciente, mas é também a imagem que a gente tem da gente, como a gente quer ser visto pelos outros, porque a gente se imagina daquela forma, né? Então, assim, uma coisa é o Sol. O Sol eu expresso fora de casa. Mas o que eu sou, se você, numa relação, numa convivência, a gente vai ver através da Lua. Que aspectos essa Lua está fazendo, qual o signo, qual a casa, enfim. As relações íntimas são vistas por outros pontos do mapa. Mas não era esse o objetivo desse vídeo. O objetivo maior desse vídeo é dizer para vocês, que é um dos grandes problemas da gente ter Sol em conjunção, é que, ou às vezes, até o mesmo ascendente, né? Ai, que coincidência de a gente ter o mesmo ascendente no mesmo grau. Isso pode ser, muitas vezes, gente, sinal de problema e não de solução. E eu vou contar para vocês por quê, especialmente do ponto de vista astrológico. O que acontece é que, se o seu Sol está em conjunção com o Sol de outra pessoa, isso significa que vocês vão receber trânsitos difíceis tendo a mesma janela de tempo, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático, como eu gosto de fazer. Os meus dias, as minhas semanas, os meus dias têm sido extremamente complicados, né? Aquele cansaço todo que eu tive na semana da Lua cheia, e muita gente está se identificando com isso, está se prolongando. Não é só, não está sendo só naquele dia. Está se prolongando. E a minha Lua cheia ativou a minha Vênus, que está na casa 9, e Netuno, que está na minha casa 9. E aí, o que aconteceu é que eu estou tendo, assim, muitas situações relacionadas, muitos problemas relacionados à casa 9. Por um lado, há problemas pela minha sogra. A casa 9 fala de sogro, viu, gente? Na leitura da casa derivada, a casa 9 fala de sogros. Por um lado, problemas com a minha sogra de saúde, que estão acontecendo, estão se arrastando, sabe? Já desde maio, é com melhoras temporárias e pioras, é onde ela fica muito pior do que ela estava antes, enfim. Está sendo muito desgastante para o meu marido. Muito desgastante para o meu marido. Obviamente, o fato de eu estar tendo problema com sogra é composto, está composto pelo fato de que eu estou com planetas difíceis na casa 7, e isso poderia dar ou dificuldade entre eu e meu marido ou dificuldade na vida do meu marido, o que me afeta, né? E a partir dessa Lua cheia, eu também estou tendo muita dificuldade com a minha mãe, né? A minha mãe está passando por problemas e por situações, assim, não envolvem questões de vida ou morte como a da minha sogra, mas são situações impensáveis, que só Netuno para trazer, sabe? E aí, né, porra, as duas passando por um monte de problema muito sério, né? No mesmo período, claro, gente, as duas nasceram no dia 14 de março. A minha mãe nasceu no dia 14 de março de 52 e a minha sogra nasceu no dia 14 de março de 39. Então, o que que acontece? As duas têm o Sol a 23 graus de peixes, e Netuno está caminhando para o Sol delas, né? Ele já está a... Ele está retrógrado, ele está a 17 graus, né? Ele nem está direto ainda, mas esses planetas lentos, eles começam a dar efeito bem antes do grau. Eu leio com 3 graus de diferença, mas a verdade é que ele pode dar com 5, né? Especialmente sendo Netuno e elas sendo precipicianas, elas vão sentir muito mais. Então, assim, ai, que coincidência, universo, gente, que coisa maravilhosa! Eu e meu marido estamos tão predestinados a estarmos juntos que as nossas mães fazem aniversário no mesmo dia. Cuidado com esse tipo de pressuposição, porque isso só significa que quando ele tiver problema com a mãe dele, você vai ter também, tá? E aí, como faz para um apoiar o outro, né? Como faz? Porque aí os dois ficam desenergizados, os dois ficam... Gente, eu sinto assim, todos os dias eu tenho que me obrigar a sair da cama e a viver, porque está consumindo muito a minha energia, sabe? Eu não fui trabalhar ontem, eu fiquei em casa para dar uma acelerada nos mapas, eu não fui trabalhar ontem. Segunda-feira eu trabalhei de casa, hoje eu estou indo para o trabalho, mas ninguém sabe o que me custa sair de casa, porque as dificuldades desses problemas, né? Que estão consumindo muito ele, obviamente estão consumindo a mim, e agora a minha mãe também. Obviamente são coisas assim gigantes, e são coisas assim bem netuniana, pelo menos no caso da minha mãe, aonde você, infelizmente, você não tem nada que você possa fazer, sabe? E a impotência, né? Aí você pode chamar, é a karma dela, ela tem que viver o que quer que seja, mas é quando a tua mãe, não importa, né? E a questão do ascendente funciona da mesma forma, porque se eu tenho ascendente, vamos dizer, no início de Ares, né? E a pessoa com quem eu estou também tem ascendente no início de Ares, a menos que ela tenha nascido geograficamente muito distante, né? Se ela tiver nascido no mesmo lugar que eu, não importa nem se ela nasceu no mesmo dia e na mesma hora, mas se ela tiver nascido geograficamente no mesmo lugar que eu, ela com ascendente em Ares e eu também no início de Ares, os trânsitos pesados a gente vai ter nas mesmas áreas da vida, né? Então vamos dizer assim, o meu ascendente é final de Gêmeos, o ascendente do meu marido é final de Ares, né? Então vamos dizer, vamos dizer que ele tivesse o ascendente no final de Gêmeos, agora ele estaria vivendo os mesmos trânsitos difíceis de Capricórnio, Plutão e Nodo Sul, que eu estou vivendo na Casa Sete, né? E que poderia se manifestar e já se manifestou como problemas no relacionamento e agora está se manifestando como problemas na vida dele que me afetam, né? Então assim, imagina duas pessoas que moram juntos, que vivem juntos, que tem uma família juntos, que tem que pagar a conta, que tem que sustentar a casa, imagina essas duas pessoas tendo problemas muito relevantes na mesma área da vida, né? Como é que faz para ter energia de continuar fazendo aquela família ser funcional? Então assim, é importante pensar nisso, tá? Vai querer, quer encontrar alguém que funcione bem com você? Procura alguém que tenha a Vênus no mesmo elemento que o seu, no signo oposto, Marte, Mercúrio, procura aspectos importantes entre Lua e Saturno, entre Sol e Saturno, que são aspectos, falam de durabilidade, né? Procura conexões entre Plutão e planetas pessoais, conexões harmoniosas, né? Para ver a durabilidade e afinidade, ver o signo da Lua da pessoa e o signo da sua Lua, como é que vocês funcionam, né? Como é que isso vai funcionar, vai afetar a relação de vocês, meu marido tem Lua em Capricórnio, eu acho ele muito frio, mas eu tenho Lua em Ares, eu sou muito quente, então, embora ele seja muito frio, eu seja muito quente, e isso seja a causa de um monte de conflitos, eu tenho Sol em Aquário, e ele tem Lua em Capricórnio, e essa Lua em Capricórnio, ela é muito independente, então ela funciona muito bem com o meu Sol em Aquário, embora tenha me levado anos para ver isso, porque eu não posso, eu não tenho condição de lidar com pessoas que são muito pegajosas e dependentes, eu não sei lidar com isso, e ele nesse sentido, ele é perfeito, porque a Lua em Capricórnio, ela não te faz demanda, ela te dá espaço, sabe? Eu é que faço demanda a ele, né? Com a minha Vênus em Peixes, então, assim, procure outros pontos de afinidade, que vão além do dia de nascimento, e do ascendente, porque vai funcionar melhor, né? Para o relacionamento a longo prazo, e vão ser melhores indicadores de funcionamento da relação, do que conjunção entre Sol, e ascendente no mesmo grau, no mesmo signo, tá, gente? Beijo para vocês, vocês tenham um bom dia.